Bom, eu sou Henrique da Escola Partu, estou aqui para apresentar o Elliston, proprietário da Venta Favor. O Elliston é aluno da escola, vai falar um pouco para vocês sobre o negócio dele, sobre a importância de ter capacitação técnica. Bom, Elliston, obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu queria saber de você, o que te motivou a fazer os cursos da escola? Como eu tenho várias bicicletas, sempre pedalei, então eu vi a oportunidade de aprender da forma correta, de como fazer as coisas. E foi aí que eu conheci a Partu. A princípio eu fiz o curso mais para conhecer a mecânica de bicicleta, como fazer todo tipo de serviço. Mas aí acabou surgindo a oportunidade de entrar de sócio aqui na loja. E hoje eu já estou há dois anos e assumo a oficina de bicicleta. O curso para você, o que ele marcou a partir do momento que você começou a fazer manutenção no aspecto comercial? Como ele moveu a sua vida e como foi o fluxo da sua vida depois da escola? Com a aprendizagem na escola, eu tive muito mais confiança em fazer a escola. E toda essa bagagem que a escola Partu tem, ela transmite até um pouco mais de confiança para os clientes. Que a gente explica, que a gente usa uma metodologia, que tem os procedimentos, etc. Isso acaba até deixando o cliente um pouco mais confiável. E depois com o retorno do serviço bem feito, isso acaba se consolidando ainda mais. A gente teve uma iniciativa agora no começo do ano, que é o Ciro de Qualidade, está aí do seu lado, atrás de você, praticamente. Como você vê essa iniciativa da escola? E o que você acha que pode trazer de benefício para você essa iniciativa da escola com o Ciro de Qualidade? Eu acho isso super válido, porque isso é uma maneira de saber como que o serviço está sendo feito e avaliado pelos clientes. Então, assim, para mim, eu tive uma colocação até bem bacana, bastante feedback positivo, né? Foi 0,09%. E eu acho que isso só tem a incentivar cada vez mais a todos que estão no serviço de qualidade, atender bem os clientes. Então, isso aí não pode parar. Isso é uma ferramenta para melhorar mais ainda o serviço. Então, como você vê a iniciativa de outras pessoas se qualificando e abrindo também lojas que, na teoria, se tornam aí concorrentes seus? Eu, particularmente, acho excelente. Porque, assim, hoje a minha demanda já é bastante grande. Então, assim, se tiver mais pessoas fazendo um serviço de qualidade, para mim não é meu concorrente, para mim se torna um parceiro. Tanto é que, aqui na região que eu estou, eu tenho mais duas, três bicicletarias. A gente sempre se ajuda, troca peças, troca informação. Às vezes eu não consigo fazer o serviço aqui, eu indico para uma outra loja, vice-versa. Então, assim, quanto mais gente puder se ajudar, eu acho que o mercado só se fortalece. Eu não tenho essa de ser um concorrente direto. Eu acho que isso é importante, isso que você está falando, porque mostra um pouco da visão deturbada que os lojistas antigos têm, que as lojas são concorrentes umas das outras. Na verdade, quanto mais unido a gente estiver como lojista, como mecânico, como profissional do segmento do mercado, mais a gente consegue fazer o mercado ficar forte, mais a gente consegue fazer o mercado ficar qualitativo, e mais a gente consegue manter o nosso negócio vivo dentro do mercado. Eu acho que a postura que você tem em relação aos concorrentes, entre aspas, é super saudável, apoio 100%, tenho a mesma opinião que você nesse aspecto, e é isso aí, gente. Quem quer saber mais sobre o negócio do Ediston, vai ter o link aqui no vídeo. É importante que vocês curtam, compartilhem, divulguem, publiquem, e principalmente, toda semana a gente vai ter uma dica de empreendedorismo no nosso canal do YouTube. Curte o nosso canal, segue a gente que estaremos por aí. Valeu, até mais! Obrigado!